Dobradiças com calço deslizante FGV, fabricada na Itália. São dobradiças retas, curvas e supercurva, com acabamento em aço, em padrão niquelado e diâmetro do caneco de 35 milímetros. Proporcionam abertura de 110 graus e podem ser aplicadas em portas de madeira para móveis em geral, com espessura de 15 até 26 milímetros. Dobradiças com calço deslizante FGV, excelente acabamento e funcionalidade.